Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renata, sou a médium deste canal. O canal nem tudo é macumba. Deixa eu arrumar minha câmera. Tá melhorzinho, né? Vou ensinar macumba. Quem tá aqui no canal já sabe que eu sempre peço pra ter cuidado com o que vai ser feito. Porque é tudo muito sério e a gente tem que ter muita responsabilidade com tudo que a gente faz, com tudo, né? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Depois quando vier chorar, eu falo, chora na cama que é lugar quente. Fez, agora aguenta. Então, vamos lá. Eu vou ensinar uma macumba, um trabalho, que é pra interromper uma relação aos pés de Exu. Papel e caneta na mão. Eu vou ensinar como fazer, como preparar e como entregar. Vocês vão precisar de um ovo de pata. Nesse ovo de pata, vocês vão precisar extrair somente a clara e vão separar a gema. Deixa guardadinha. Vocês vão precisar de uma erva que se chama erva canabrava. Dessa erva, vocês vão fazer um pó. Então, a erva tem que ser inteira. Ai, Renata, eu não tenho nem seca e nem tenho ela fresca. Tenta comprar o pó. Pó de erva canabrava. Vocês vão precisar de pimenta malagueta fresca. Pimenta da costa. Sete pedrinhas de sal grosso. Outra erva que se chama erva arrebenta cavalo. Pólvora e chufre. O que vocês vão fazer? Vocês vão quebrar o ovo com cuidado, porque vocês precisam retirar a gema. Vocês vão colocar nesse ovo, porque é um ovo grande, né? O ovo de pata. É um ovo grande. Todos esses ingredientes aí que nós citamos. Um pouquinho de cada. Pouco a pouco. E vai fazendo sua firmeza. O restinho desse ovo que você separou. Você deixa lá a gema. Tem um restinho do ovo lá. Vocês vão mexer isso tudo. Vocês vão pegar o ovo. Vocês quebraram com o devido cuidado. Vão fechar esse ovo. Por isso que vocês não podem arrebentar o ovo. Tem que fazer um furo. Dá uma quebradinha de maneira que você consiga extrair. Jogar tudo lá dentro. Jogaram, né? Colocar tudo isso lá dentro, porque vocês vão ter que fechar. Isso vai ter que ser vedado. Geralmente a gente veda com cera. Pega a vela e vai queimando a vela. Formando ali uma paredinha, né? Uma proteção para vedar. Fechou com a cera da vela, né? Com a, sei lá, que vela que vocês vão usar. Vela de soja, de parafina. A vela que vocês forem usar. Vocês vão pegar essa vela. Vão vedar. Vedou. Você vai ter que acender essa vela. Como é que vocês vão preparar isso? Para assentar no pé de Exu. Vocês vão pegar o trabalho e vão colocar no pé do seu Exu. Você tem uma tronqueira? Coloca na sua tronqueira. Você tem um assentamento? Coloca no seu assentamento. Você não tem? Coloca diante da sua imagem. Você não tem uma imagem? Você deixa num cantinho com a referência de que você está mantendo um trabalho que vai ficar por três dias. Então, não pode ter bicho, não pode ter cachorro, não pode ter confusão de gente mexendo, gente passando. Marca um bom negócio que você faz e cala a boca. Ninguém tem que ver, ninguém tem que saber, ninguém tem que ter acesso. Nesses três dias aí que você vai manter esse trabalho, você vai pegar aquela vela que você firmou o trabalho, né? Fechou, lacrou o ovo de pato. E vai firmar a vela lá durante os três dias. A primeira vela que você vai firmar é essa que você usou para vedar o ovo. Deixa lá três dias queimando. Depois que você tiver três dias de vela queimada, três dias dele sentado no pé do Exu, você tem que procurar a casa da pessoa que você quer separar. Você tem que ir lá na porta da casa dela, na frente da casa da pessoa. Tá entendendo? Você vai pegar esse ovo que você deixou lá no pé do Exu três dias, firmou, você vai quebrar esse ovo lá no portão. Então, você tem que fazer isso ou de madrugada, ou no momento que ninguém passe para ver, porque você não pode ter ninguém perto, ninguém pode passar para ver você fazendo o trabalho. ou então você pega um carro, né? Passa na hora. Se você não quiser ir presencialmente lá com o pezinho, você pega um carro e soca aquilo lá. Só pega aquele trem. Se for fazer à noite, depois das 18h, antes da meia-noite. Ou então você faz na segunda-feira de manhã cedo, segunda-feira é dia de Exu. Então, vocês veem. Ah, eu quero interromper uma relação. Vai na porta da pessoa que você quer interromper. Eu quero separar o casal. Vai na porta da pessoa que você quer que separe. Tá bom? Qual cor de vela? Você vai entregar para qual Exu? Exu macho, Exu fêmea, você vai entregar para o Pombogira, para Exu. Não sei, vai saber para quem que você vai fazer. Geralmente é vela preta, ou vela preta e vermelha, ou vela vermelha. Tá bom? Não volta na porta da casa pelo menos sete dias. Sete dias você some de lá. Não volta lá na porta não. Fica quietinho no seu canto. Tá bom? Um beijo. Tenha juízo, viu?